Faça pós-graduação na Unisociesc E dê mais um passo rumo A sua carreira de sucesso Vem estudar com professores experientes E aproveite os encontros ao vivo Para extrair o máximo de conhecimento Não fique de fora do concurso de bolsas No dia 13 de abril Pós-graduação é na Unisociesc Inscreva-se em Pós.unisociesc.com.br E deixe sua marca no mundo Correria, estresse, tá sempre a milhão Te joga na pista Agora na Atlântida, vida na corrida Tudo sobre corrida de rua e seus benefícios Com o arroba Celo Menezes Dica do especialista Oi galera da Atlântida Aqui quem tá falando é o treinador de corrida Marcelo Olímpio E hoje eu quero dar uma dica importante Para os atletas que estão começando Com treinos e competições em trilha e montanha Então gente, se tu é acostumado A correr 10km no asfalto O 10km da trilha é muito mais cansativo E muito mais desgastante, tá? Então um treinamento de força Para os atletas que vão cair na trilha e montanha É muito importante, tá? Porque na subida tu cansa E na descida tu machuca Então um fortalecimento é importantíssimo, tá? Uma musculação funcional Ótima opção, beleza? Forte abraço e bora pro choque Vida na corrida A qualquer momento de volta Correndo Vida na corrida Oferecimento Saúde Livre Clínica de Vacinação Saúde para sermos livres A campanha de vacinação contra a gripe Foi antecipada em Santa Catarina Pela Secretaria da Saúde O dia D da vacinação está marcado Para 13 de abril Com os postos abertos durante todo o sábado A antecipação é por conta Do aumento de casos de doenças respiratórias Em todo o país A vacinação contra a gripe Será destinada apenas A população dos grupos prioritários A meta é imunizar pelo menos 90% desse público Até o mês de maio Governo de Santa Catarina Mach Baita Oferecimento Coopersuper Aqui você economiza todo dia Fiat Rivel Sua Fiat para Blumenau e região Arroba Fiat Rivel Churrascaria Tiffense O melhor sabor do churrasco tradicional E você no seu momento Você no seu momento Slice Aniversário premiado 80 anos Rede Cooper Compre e concorra Ofertas válidas para 26 de março Na Cooper Super Com cão mamão formosa Preço cooperado 5,98 kg Batata inglesa escovada O limão tai chi Preço cooperado 3,98 kg Bobom especialidades Nestlé 251 gramas 9,98 Sardinha coqueiro 83 gramas 4,39 Na compra de duas unidades Ou mais Preço cooperado 3,99 cada Aniversário premiado 80 anos Rede Cooper Fala pessoal Tudo beleza? Ó, tô só passando aqui Pra falar pra vocês Da Batata Slice A Slice É a batata ideal Para maratonar Aquela série No final de semana Pra não querer perder tempo Durante a ranqueada Ou pra quem tá igual a gente Sempre na correria Slice é crocante Sequinha E tem o precinho Mais baita Procure no mercado Mais próximo Batata Slice Você no seu momento Você no seu momento Slice Venha conhecer o programa Fiat Inclui Feito para a pessoa Com necessidade especial O Fiat Inclui Tem até 22% de desconto Na compra do seu zero quilômetro E mais condições exclusivas Para a PCD Toda a nossa linha de passeio Se enquadra na categoria PCD Mais informações 47-3231-2200 Fiat Rivel A sua Fiat para Blumenau E região No Salto do Norte Arroba Fiat Rivel Faz no Trânsito Começa por você Prepare-se para uma experiência Única em Blumenau Há mais de 80 anos A churrascaria Te fez E encanta paladares Com seu churrasco Maionese caseira E polenta frita artesanal E você pode desfrutar Desses sabores No conforto da sua casa É só ligar para 47-332-4-0807 Pedidos no delivery Terça a domingo Levamos até você A tradição e o sabor Incomparável Da churrascaria Tífense Churrascaria Tífense Saboreie a tradição Em cada mordida Atenção ouvintes da Atlântida Atenção ouvintes da Atlântida A partir de agora Vai começar o programa Mais Baita Mais Baita Programa Mais Baita Onde tem música baita Papo baita Informações Só as Mais Baita, querido Sinal de transmissão Ok Mesa de áudio Ok Tudo certo para começar Programa Mais Baita Começando Programa Mais Baita Começando Vamos, querido Programa não recomendado Para menores de 14 anos Poxa, tá pensando Sexta-feira? Terça-feira Sexta-feira santa Lá no BEP Teve um dia Que ele falou Cerveja Tiro Como é que é o nome Do Baca? Lauro Baca Do BEP Lauro Baca Tu falou isso Lauro Baca Ele falou Do nada ele cantando Ele falou Lauro Baca O cara vai lembrando as coisas Perigoso Perigoso Depois eu vou falar O professor Lauro Baca É amigo da comitiva É ministro do meio ambiente Do Reino Garcia Mas tem uma teoria Da conspiração Sobre ele Lá no BEP Eu não posso falar no ar Só no YouTube Segura aí Aqui você economiza Todo dia Fiat Rivel Sua Fiat para Blumenau e região Siga arroba Fiat Rivel Churrascaria Tiffense O melhor sabor Do churrasco tradicional E você no seu momento Você no seu momento Slice Bom dia E o Neu Nicolete Bom dia Meu querido Rafa Stein Aqui Tudo supimpa Cara Tudo ótimo Que bom Que bom É Eu vou fazer a mesma pergunta Para o Sargento Junks Olá Tudo bem? Tudo certo Tudo certo Tirando Tirando um arrepio estranho Que eu tive hoje de manhã Cara Aquele né Aquele Aquele que Quase não dá tempo De baixar Quase que eu não venho Não Quase que eu não venho E eu E olha o perigo Eu treinei perna Hoje ainda Caramba No agacha O cara treinar A perna Com dor de barriga É quase um Como é que é Uma roleta russa Isso aí Mas me escapou E participando aqui Do programa Valeu Victor Wagner Rafa Stottenbach Ah Isso aí O Totten Tá aí fazendo O Totten O Totten Tá no lugar do Natanael Que falou que vinha E não veio E não avisou Então assim ó Não sejam essa pessoa Avisem pelo menos Porque a gente deixa De marcar outra pessoa Porque ele deu o nome E não veio Isso não se faz O Natanael anda com a cabeça Muito cheia É É por isso que Hoje tem show dele Não vão E o problema Tu comprou ingresso Cancela Ele se convidou Para estar no programa Exato Ele falou Ah eu venho amanhã Ele falou Eu venho amanhã Ninguém chamou Papá merda Vai dormir ô papá merda Um abraço para a galera De Jaraguá do Sul Cadê o nosso amigo De Jaraguá do Sul aí Ele está chateado Já que hoje é treta-feira É outro bosta também Outro papá merda Ele era Ele era muito ativo No nosso grupo Sumiu Nas últimas 24 horas Não comentou mais nada Pegar pilha em programa de humor Não merece estar aqui Ah é verdade hein É Hector Maior que também não entrou Capilha Vai pegar pilha Pegou pilha Tem filho desse tamanho agora Ai dormi Pegou pilha Olha a capinha do Rafa Steinbach Isso ali é Isso é ridículo Deve falar Isso é ridículo Caralho Quanto a vez tu faz isso Para caralho Todo mundo me pergunta Tu faz isso Mas vamos tirar uma foto Mostra para a turma Vamos tirar uma foto Espera aí E dá um barulhinho Vai lá Ah não Não é que faz barulho Ai cara Que legal hein Que legal Eu estou hoje tomando café aqui Igual o vídeo que o Irineu postou ontem no Instagram dele Putz Tu viu aquilo Como é que é aquilo cara Aquela pressão Conta Não sei Putz uma hora sai um Não sei Só que eu fiquei um pouco chateado Por que? Porque a maioria dos comentários é Ué tem que cutucar para sair Ah Vai pegar pilha Instagram de humor Não 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 Fiquei chateado Fiquei chateado Que eu não ouvi Antes de postar Os comentários estão lá É bravo Caramba Bom hoje dia de treta feira Treta feira Dia de treta feira E a gente já tem uma treta Que é uma treta pública É a ausência de Hector Mayock Pegou pilha do programa de ontem Pegou pilha Levou para o coração Levou para o coração E ele está sem se falar Tu e ele estão sem se falar desde ontem Não Já não falava com ele antes Já Não é desde ontem Foi só fazer Só falava o necessário Foi só fazer o open Para o Murilo Que subiu a cabeça do Nathanael É Ah e Nathanael também Cavalo Faltando ao programa de hoje Enfim Enfim E para encher a cabeça do Nathanael Deve estar se achando muito mesmo Marcos Vianna Ô vou falar uma parada aqui Vai então Vai Fala Dezenas de milhares de ouvintes No 102.7 Certo Eu quero convidar essa galera Não precisa ser agora A maioria as vezes está dirigindo aí e tal Mas depois Quando tiver naquele teu momento de meditação Sozinho Com teu celular Entra no Youtube Que eu sei que tu tem um aplicativo ali E digita programa mais baita E segue o canal Curte ali Isso Pô dá uma olhada na nossa cara Muita gente as vezes Não ouviu nós Tem muita gente no FM Trazer um pouco dessa comitiva Pro Youtube Que as vezes tem coisa que a gente faz aqui Só na troca de olhar Quer ver ó Viu? Quem estava no rádio perdeu hein Hoje quando tu for dar um barro Tu vai lembrar de entrar no programa mais baita Igual o Loli hoje de manhã Exatamente Viram o stories do Loli Aquilo ali estava no stories mesmo? Meu Deus do céu É Eu não acredito Tu nunca faria isso né? É demais né O Loli grava Públi Sentado no vaso Isso é um nível De marketing né Que nós nunca vamos alcançar O cara tem que ter muito Identificação né Coragem Muita propriedade Coragem talvez né É o cara É o cara O Arnaldo Não é às 11 Pra começar esse programa Sempre atrasado? A gente decide né Quando tu tiver Autonomia de apertar o botão aqui Tu decide Hoje é dia de treta-feira tá? É Hoje o clima tá tenso É Hoje o dia tá tenso Mas só pra reforçar até pros nossos queridos ouvintes né O programa anterior ele termina às 11 Então temos um break comercial de 5 minutos Sempre foi assim É E daí começa o programa né É Mas enfim Mas ouça um break também Que as vezes As vezes vaza aqui alguma coisa no microfone Puta Já aconteceu É Não é bom Não é bom E geralmente é culpa de alguém né Tem culpa eu? Não é bom É do técnico de som né Tem culpa eu? Que ninguém sabe o que é Acha que a tem Vamos Vamos começar esse programa hoje Treta-feira vizinhos? Ah pois é Vamos treta-feira vizinhos que essa pauta eu não gostei É de vizinho então? De condomínio? De vizinho né Melhor né O outro ia trazer os negócios dele lá Mas vamos pra Vou abrir o grupo do condomínio aqui que eu moro Vamos ver se tem alguma coisa Ah pois então Foi na terça-feira passada que você trouxe a sugestão dessa pauta Sargento Junx? Não lembro Foi ontem pô Foi ontem mesmo? Foi ontem Ah parece que faz tanto tempo Ontem foi do vizinho Ontem Olha o outro O sargento reclama muito dos vizinhos dele Que roça né De manhã né Roça em mim É que eu moro num Eu moro num prédio Que é o único prédio E uma área muito residencial Então Tudo alto né Todo dia Todo dia às seis da manhã Parece que o cara tá roçando embaixo de mim mesmo Embaixo Mas eu já fui responsável por uma treta-feira lá no meu condomínio Que eu cheguei em casa de madrugada e derrubei-lhe o portão Putz Ah isso daí Levei o portão Isso é clássico Essa é a história Não tem nenhum áudio do grupo assim Reclamando Tem Eu acho que tem os vídeos aqui ainda Mas não sei se Não o áudio seria bom hein A áudio não tem mais A áudio é o seguinte Esses dias um cara chegou pra mim e me agradeceu O vizinho Falou Junks Quero te agradecer Pelaquela vergonheira Aquele dia de madrugada Sério? Falei Pô mas que vergonha mesmo cara Pô Agradecer por quê? Acordei todo mundo aí Cheguei louco Aí ele falou assim Não agora minha mulher briga comigo Que eu chego tarde Eu falo bonito É o Junks que chega derrubando o portão Tá vendo? Então sempre tem o pior Tá salvo né? Sempre tem o pior As imagens disso foi divulgada publicamente? Não né? Não Tô esperando caducar o negócio seguro Quer botar áudio? Nossa cara Que? Cuida Tem um áudio aqui Bota aí Bota aí Daí pensado Beleza Tranquilo Embaixo Sargento Rafa Irineu Aí Alorino aqui Tô falando baixinho aqui Por causa que tô cuidando do nenê hoje Tô tentando fazer ele dormir Coloquei vocês aqui pra ver se dá certo Deve dormir Porque Tá difícil Não adianta A criança gosta da mãe A mãe que tem o mérito do sono Porque o pai pega a criança Faz escândalo Tô falando baixinho aqui Fala embaixo Tá bom Um abraço pra vocês Tô ligado Ele mandou a outra Só pra dar pra lá embaixo Não E o melhor que a gente de fundo Gritando O melhor é que não é só ele que quer dormir não Pelo jeito Deve tá cansado Parabéns 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 Muita saúde Pai do ano Fera demais Ele é o pai do ano Até Até esse momento Até esse momento Porque tem concorrência vindo aí Tem Quem? Dois né O Alan E o Thiago E o Thiago Souza Thiago Souza Sério? É Estão trabalhando os meninos aí Fazendo filho Thiago Souza Estão Estão Procriando aí Estão procriando Gente boa tem que se reproduzir mesmo Estão fodido Gente boa tem que se reproduzir Muito Pabllo Marçal né É isso Pegou o código não Muito Pabllo Marçal Ô Pabllo Marçal foi pescar Vocês viram o vídeo? Não Agora As peças se encaixaram Por que? É tudo história de pescador Aquilo que eu contava Ah é? Entra no Youtube dele lá Vamos dar uma espiada Já segue lá Arroba Pabllo Marçal Não é não Eu não vou fazer É bem né Não adianta Quantos milhões de seguidores que ele tem? Mais 4 milhões Pá Nossa 7 7 já? 7 e pouco Pegou o código não Instalou os drives Ai chegou em meio Ih eu tenho reunião hoje Meio dia Tá Acabou Tá então vamos lá Ô Irene Nicoletti Oi O que que tu apronta lá no teu condomínio? Hoje é dia de treta-feira Vocês estão muito bem humorados hoje Não tá combinado com o programa 47992497153 Manda tua treta aí de condomínio De vizinho Coisa que já teve Ou coisa que tu odeia Que teu vizinho faz Eu odeio muita coisa Eu odeio muita coisa Fala lá tua história Ah lá na minha rua Eles gostam de botar fogo em qualquer coisa Puta merda Ah eles vão lá Juntam Na bomba Um pouco de madeira Vai lá Mete fogo Daí sobe aquela fumaça preta Quem tem sinusite Papel higiênico Ah de tudo né cara Lixo Papel higiênico vem a bosta pelo Que mania cara Que mania de espírito de porco De queimar tudo É crime hein E é crime também E é crime também E vai no varal Deixa cabreiro isso né Rafael Eu fico muito revoltado E o cheiro de merda Pega na roupa no varal né Sim A roupa que tá lá no sol Fica tudo fedendo a fumaça preta Barbaridade Tempos arcaicos Né E o Rafa ficou bravo mesmo Ficou cara Mas ele sempre se irrita Por isso que eu gosto de falar disso É não E quando começa aquele fedor Ele já tem que fechar Todas as janelas lá de casa Pro fedor não ficar dentro de casa Mas se tem roupa no varal Danou-se né Eu quando fecho a janela Que fica fedor dentro de casa Tá louco Aquele cheiro de sexo Tá ô Irineu Então vamos Cheiro de comerci Do que que os teus vizinhos Reclamam de ti Não de mim nada Eu sou Graças a Deus Eu sou amírico Teve uma época de Negócio de barulho Mas não passou já Eu sou amigo do síndico Do Irineu E eu tenho a informação Privilegiada Tu tem que cuidar Do que tu fala É espírito de madrugada O problema Já foi já Já foi Só o Tober O Tober é porque Eu chegava de madrugada Fazendo barulho Ai cara O bêbado O problema do bêbado É que ele acha Que ele tá sempre Num volume Ok Pra todo mundo Mas daí o cara Inventa de tocar violão Quatro da manhã Acha que tá baixinho No apartamento Mas quatro da manhã A cidade tá em silêncio E a frequência é diferente Tu tá vendo uma frequência Que tá uma galera No agito Tu tava lá No get Get No Get Daí tu chega em casa Ah vou tocar um violãozinho Tu tá no mesmo volume Nossa Daí foi isso Foi uma reclamação Tipo quatro horas da manhã Mas eu entendi Que tava errado Era violão mesmo Não era violino Era violão Ah tá Só pra saber Era violão Lá no prédio Deu uma treta No Halloween Halloween no prédio Tem? Fizeram a decoração Se dedicaram muito Aí o cara Um lá ficou cabreiro Botou assim ó Onde é que tá Na convenção Que esse tipo De decoração É permitida Não deu essa treta Agora que Halloween É Das bruxas Das bruxas E na convenção Tem algo que diz Que é proibido? Não Acho que não Daí ficou elas por elas Tem que ter a placa Mas já deu uma treta Que o cara colocou Ele não foi atrás Da síndica Pra questionar Ele fez uma carta E colou no elevador Então já deu um climão No prédio Sabe o medo Que tá dando né O medo que tá dando É que essas pessoas Do Instagram Que comentam Qualquer bosta Tudo deles Tudo tá errado Tudo eles querem Se incomodar Eles começam A ter coragem De reivindicar Isso no dia a dia né Sabe De chegar e falar Merda assim O que que tu vai Se incomodar Com uma fantasia No prédio cara Por que? Então ó É o próximo caminho Meu Deus Você imagina Que mundo chato Eu e louco Fazendo filho ainda Pra viver isso Deus Daí o que que deu Tentando fazer Não daí Morreu Fizeram meio que Mandaram Ninguém cagaram pra ele É mandaram no grupo Pô galera Pô Se alguém mais Se incomodou E tal Pô e a criançada Facilha Sim Lógico Sabe que eu tenho Um trauma De uma professora Acho que era do ginásio A dona Gertrude Não lembro o nome dela Raulzinho Mas aí Todas as turmas Que Na disciplina De inglês Tavam preparando Pra festa de Halloween E eu tive Uma professora Uma teacher De English E que ela Era contra o Halloween Então a nossa turma Foi a única turma Do Pedro II Do ensino médio Que não fez absolutamente Nada No Halloween E ela botou Uma carta Falando sobre bruxaria E sobre Negócio Não sei o que E papapá E tirou todo o contexto E a gente não pôde fazer Halloween Enfim Pela Pela visão de mundo Que a professora tinha Lamentável Eu sei que isso não é assunto Mas eu já queria Não, mas é um jabato É um jabato Isso é um Sei lá Um machucado que eu tenho aqui Que eu Tem que sarar A Marisa aqui Falando das vizinhas Que andam no andar de cima Com salto alto Tem muito Eu tinha uma Bem no comecinho Quando eu fui morar lá Que Imagina o Loli Seis da manhã Salto alto Imagina o Loli Morando no andar de cima A tamanca da avó dele Ele ainda usa Tamanca de madeira Meu Deus do céu Tamanca de madeira Não tem como chegar Discreto Cara Aquilo ali não dói o pé Não, será? Não Aquilo ali Porra Uma coisa confortável No futuro Haja joelho A palmilha É de Como é que é De carvalho Oi Eu posso ir dividindo contigo Aqui algumas mensagens Que tem historinhas Manda áudio E tem gente escrevendo Também A gente mandei um texto Vamos lá Daniele Manda áudio Bom dia meninos Aqui é a Dani de Corupá Sobre a treta ali de vizinhos Eu odeio a minha vizinha Cara Que toda vez que vem Alguém aqui em casa Tipo meu pai Minhas amigas Minha madrasta Ou algum conhecido Ou até um boyzinho Ela inventa De levar uma sacola De lixo pra rua Às vezes a sacola Tá vazia Pra ficar parada No portão Olhando pra dentro Da minha casa E ver quem é Cara Eu não suporto isso Ah não Isso é Vizinho fuchiqueiro Quer ver Rua residencial Assim Quando alguém Começa a fazer uma obra Sempre tem um vizinho Fica lá de obra Fica lá em cima Que ele fica Na frente da tua casa Com os dois braços Pra trás Igual o Lauro Ele não fala nada Ele só fica olhando Julgando o pedreiro Porra Isso tudo é trela Por que que tu não faz isso Por que que tu não faz aquilo Por que que tu não comprou Porra Vai jogar bingo Cara Sete olhando E um trabalhando Hoje tem baile da terceira idade Tem missa Tem bingo Tem um monte de coisa pra fazer Fico olhando a obra dos outros Isso Esse é o espírito E tem que falar Tá olhando o que? É Perdeu alguma coisa aqui Dentro da minha casa? Andar pelado Quer ser rebocado Véio? Pode não Que que é? Andar pelado Que que é, Irineu? Dentro de casa? Pode? Pode Dentro de casa pode? O Robson Cadê o Loli? Hoje ele faltou O Robson Amanhã ele deve estar aí Continua acompanhando todo dia Tá com o dia Ele chega aí Acho que daqui a um ano ele volta Sobre ser a vizinha pelada da rua Errado é quem fica olhando pra dentro da minha casa Daniel ele mandou É isso É isso Tu tá dentro da tua casa Aham Pingue ela de fora E se tu não tem o vizinho peladão O peladão é você É isso Tu tem o vizinho peladão? Tenho Então tu já viu Por isso que eu comprou o binóculo lá Amazon Acho que era pra campamento Pensa no binóculo Ó, assunto pesado aqui Rafael Que tu me mandou Tu nem leu, né? Posso falar? Vou falar Bom dia meninos Tudo certo? Não vou identificar, tá? Porque, sei lá Aqui a treta é com o vizinho de cima Apartamento alugado Aí acho que o pré-requisito pra alugar É o marido bater na mulher E ter bastante briga na madrugada Porque olha Já é o terceiro inquilino Que bate na mulher E fecha um pau na madrugada Só Jesus na causa Aí agora eu tenho um bebê Eles acordam o bebê O bebê chora E esse dia era uma sexta pra sábado Deu briga na madrugada Umas duas e pouco da manhã Não dormi nada Era cinco da manhã E tinha parado a briga Daí eu peguei E comecei a bater os móveis A porta do roupeiro Tudo Eu não dormi Ninguém vai dormir também É isso É isso E assim Se tu tiver uma vizinho Que bate na mulher Liga pra polícia, tá? Chama na hora E tem outra coisa também Que graças a Deus Diminuiu muito Mas era uma coisa Muito rotineira Que era o tal Do corno vizinho Que dava veneno pros gatos, velho Tem isso Porra, cara Meu Deus, cara Isso aí hoje em dia é da cadeia Se souber aí Vai atrás, denuncia E esse negócio de bater na mulher Esse negócio de Em briga de marido e mulher Não mete essa colher Não existe mais não, hein? Isso aí é um ditado Que caiu por terra Pega e liga pra polícia Que isso aí não se faz Exatamente Ah, e também avisa lá O... Como é que é o... O que o rapaz O síndico também, pô O síndico também tem que tomar Alguma prova de... O síndico Entregou Quem que é o síndico O síndico Ah, eu só falei o primeiro nome O síndico Podia ser eu Pô, deve ser muito ruim ser síndico, né? Podia ter um síndico aí Mandando... Mandar pra gente as histórias, né? Não, o síndico É um cara que... Deve ser muito difícil Não, não, não... Não, não vou pedir não O meu não Vai vir que história Ele vai mandar um verso Se bem que ele é síndico de vários, né? Sim É síndico profissional Ah, por isso que ele tava com... Como é que é aquela crise de ansiedade? Tá louco Imagina, cara Todo dia tô resolvendo trenta dos outros Ó, tem vários aqui no chat Que eu vou ler no YouTube depois Aí é que eu digo Eu falei lá no Caxa Preto, é isso Ah, aqui nós não falamos no Caxa Preto A gente não consegue ficar em paz A gente não consegue ficar em paz Nem num condomínio Imagina querer a paz no mundo É, exatamente Que num prédio que moram pessoas às vezes Baita frase pra camiseta Igual a frase que o Rafa mandou hoje Que eu posso ler? Não Vamos pra mais uma participação Marcos Viana Nossa, eu parei o caminhão na obra Eu não tenho outro lugar pra descarregar, entendeu? E o Ceará botou o carro dele na frente Agora eu botei o carro de lá Daí eu vou tirar agora mesmo Dá pra merda, rapaz Eita Eu botei o caminhão de frente da obra Que eu não tenho outro lugar pra botar Pra descarregar, chefe, tá? E eu vou tirar meu carro agora mesmo Eu tenho que descarregar de frente da obra Eu vou descarregar aonde? Ah, que ele mandou errado O Ceará botou o carro lá O Ceará falou que pode botar em qualquer lugar aí Eu botei esse carro aí e vou tirar agora mesmo Meu carro não vai ficar aí não, moço Tem como o Ceará aqui no prédio? Mas a treta tá pegando ali Ele mandou errado Quem que é o Ceará? Aqui em Itajaí nós tínhamos um Uma coisa engraçada Lá na Praia Brava Quando a gente ia lá, adolescente Ia lá pegar umas gatinhas Fazer um, aquele amor na praia E tinha o famoso espia-cu Agora acho que não tem mais Que a Praia Brava tá muito urbanizada agora Mas nas antigas eram os espia-cu Miseráveis Programa não recomendado para menores de 14 anos Galera, o pessoal só esquece do horário do programa A frase dele ali também dá uma camiseta A Praia Brava tá muito urbanizada agora Vamos pra mais um Eu sou a vizinha pelada Tô nem aí A casa é minha Incomodado Quem fica Deixa eu ver Olhando Não Caramba Murinel Não, só pra ver Acho que ela ia mandar Essa informação boa pra corretor Vai lá, mais uma Olá pessoal do Mais Baita, tudo bem? Aqui é Bianca de Balneário Camuriú Oi E sobre a treta de hoje é o seguinte, cara Oi Vizinho chato, infeliz Que incomoda a felicidade alheia Que tu não pode fazer um churrasco, entendeu? Tu não pode fazer uma resenha Com teus amigos Que a pessoa fique enchendo o saco Porque a conversa tá alta Entendeu? Isso mesmo durante o horário permitido ali Claro que depois do horário É evidente que tu não vai fazer aquele barulho Que incomode, né? A ponto de reclamar Mas é o seguinte, gente Pessoas felizes não incomodam os outros, tá? Então esses vizinhos chatos Fico reclamando, são tudo uns mal amados Ponto, falei É isso aí, ó Boa Ela dói E dói tão grande a treta Que no meu prédio Os véios chatos se reuniram E aumentaram a taxa do salão Pra 250 só pra assar uma carne Porque daí ninguém aluga, né? E se for muito barato O vizinho mais próximo do salão Ele pode alugar E não ocupar Só pra ninguém alugar Nossa, mas daí a pessoa realmente É chegar ao nível máximo, né? Mas tem Tem Estratégia? A pessoa chegaria a tirar dinheiro do próprio bolso Ó, esse final de semana Eu não quero barulho nenhum Eu quero sossego Eu tô disposto a gastar 200 pilas Vai morar no sítio? Nossa Mas daí o cara vai pro sítio O sítio do lado Às vezes tem rave É verdade É verdade Não tem escapatório Ó, mais uma antes de a gente ir pro intervalo Que já deu 11h30 E aí, raça Nem rebelo aqui de Floripa na voz Seguinte Pô, eu tenho um vizinho, cara Eu tenho um vizinho O cara é aposentado No mínimo ele não transa Alguma coisa de errado deve ter na casa dele Cara Seis e meia Pras sete da manhã Ele começa com a máquina de cortar grama Olha E não é aquela máquina que tu vê É Um barulho contínuo Não, ele fica Tem 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 Maluco Isso entra no ouvido do cara Maluco, olha Eu já Eu tô pra chover E molhar aquela máquina dele Ele levar um choque Mas nunca chove Sempre dá sol Não, olha Eu não sei mais o que eu faço, cara Vou dizer o que eu faço O que ele pode fazer? Eu vou lançar um pendrive agora Pra você que foi morar no lugar mais sossegado Eu vou lançar um pendrive com os sons de roçadeira Carro do gás O pendrive? Carro da sucata Furadeira Maquita Tudo nesse pendrive aí Daí tu vai deixar lá na TV Ou no teu aparelho lá Tu vai estar vivendo a tua vida De repente vai vir assim Só pra tu matar a saudade Da vida como ela é Verdade Da vida na Babilônia Tá certo Ó, tem mais história Tem texto Tem áudio Vai pro próximo bloco Tem Tem mais baita news Hum, tem Raulzinho tá aí Tem Vai contar a piadinha Tem Então tem tudo isso E muito mais no próximo bloco Tem sargentos juntos Opa, e o bicho tá pegando aqui no chat Tá cheio Vamos ter um monte de coisa pra ler Vamos ler agora Vamos lá Então vamos lá Youtube.com.br Programa mais baita Que a gente vai ler tudo o que o pessoal mandou aqui no chat Só antes, Rafa Ui Sexta-feira agora, dia 29 Tem a gravação do meu especial em Balneário Camboriú Ah, verdade E dia 30 em Blumenau Acabou o ingresso pra primeira sessão, hein Só pra sessão extra agora 10h30 da noite Sabadão em Blumenau Então garante teu ingresso Boa Show do intervalo Já voltamos com mais Programa mais baita É comigo Rafa Steinbeck Irineu Nicoletti E Sargento Vamos, querido Vamos, cara Programa mais baita Programa mais baita Que horas que nós podemos tomar uma cervejinha hoje, assim Tipo, meio-dia e dois Caramba Que isso Vamos tomar uma cervejinha hoje ali, meio-dia e dois Tomar a primeira geladinha Meio-dia é cedo, né Já passou o ônibus Já passou o Paulo Lopes Vai, cadê o like, hein Like, 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 like Deixa o like aí, ó Muito like, muito like Vou aproveitar que o Hector postou uma Uma piada lá no Instagram dele Sério? Pedi pra todo mundo lá no Instagram dele E comentar Pegou pilha, hein Pegou pilha Na última foto ali Cerveja de pipaia, Marcos Pegou pilha, hein Isso aí, vai lá Dá uma mobilizada Arroba Hector Maioc Pegou pilha, hein Pegou pilha Ó, o Indavírus aí no No chat aí O Indavírus que tá com o algoritmo do YouTube Melhor que o do Whindersson Nunes Muito melhor Fenômeno, fenômeno Rumo a ser o maior criador de conteúdo desse país Gustavo Porco Indavírus Sigam Assistam Compartilhem Ó, like, 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 like Ó, meu, tem um monte de história ali Olha o Indavírus, tá ali, tu tá falando por causa disso? Isso Ele tá falando no chat Tá vazando o áudio meu na rádio Tá mesmo Ah, esse técnico do sonho é um problema, cara Tem que mandar embora Foi só falar, né? Bom dia, rapaziada Moreiro E pior que tu é o que tava mais falando, né? Não, ainda bem que eu não contei aquela Não, e sabe o que que é? Sabe o que que tu tava falando ainda? Propaganda do Indavírus Então, tu tava falando em cima do Jair Bauer É? Ah, não, então... Pô, depois a gente pede desculpa pra galera da rádio Ó, desculpa Jair Bauer também O Jair Bauer também é o seguinte, cara A gente fica aqui cuidando o que que vai falar Não, é só pra maior de 18 Do nada Aí vai pro intervalo Ó, vamos tirar a dúvida aqui do Matheus A cabeça do meu tabaco tá caindo Fora Pior que ele não fala tabaco Ele fala pênis É Não, ele fala Ele fala a cabeça do pênis A glande A glande O que que é a glande? É ali no... É o bico de buli? Bom dia, rapaziada Marisa, aqui ó Morei no Balneário Camboriú E a moça que morava no apartamento em cima Chegava de madrugada de salto alto Penta no barulho, isso Cara, ainda tem sanduíaco E aí, cara, o chat aqui que tava cheio de historinha Agora tá dominada por Tá vazando o áudio, tá vazando o áudio, tá vazando o áudio Eles ficam na rádio e no coisa? Ficam A gente tem que deixar vazar o áudio Porque eles vêm lá da rádio avisar no YouTube Tem que deixar uns dois minutinhos Bota lá de novo, Rafa Não, não Eu faço uma da cópia Agora tá em cima da... Ó, o que que tá rolando na rádio agora? A grande grande Ó, agora na rádio eles tão ouvindo isso aqui, ó Olha a hora 11h35 Baita momento, hein? Vamos lá Áudio do YouTube tá passando na rádio? Ah, tá, sim É isso É isso Não fui eu, tá? Foi o menino do som aqui Esse aqui, ó E quem falou foi o Sassá Zenz É o Rafa Totten O jornalista da Atlântida Ó, tem uma treta de 1 minuto e 13 Quero ouvir agora? Deixa pra... Bota no 1.2 Se for ruim, a gente já tira Tá, vamos lá Comeiro, tudo curioso Meninos, vou contar uma treta tensa de vizinho Vai É, me mudei Enquanto tava construindo a casa, nada acontecia Tava tudo perfeito, não se via nada Primeira semana que eu me mudei Eu ia pra frente da casa, quando eu limpava a garagem O vizinho da frente vinha pra sacada e mostrava o Bilal Ah, não Sério, aquilo me deixou muito enfurecida Porra, menina Fui, né Contava assim, ninguém acreditava, né Aí um dia peguei, botei meu celular na janela E fui pra garagem varrer E filmei E pensa no ridículo lá na sacada Sacada dele ainda é aquelas de vidro, né Então ele se aproveitava Depois acabei descobrindo o que ele fazia pra rua toda Mas eu fiz boletim de ocorrência E como ele tinha outros antecedentes criminais Deu ruim pra ele O Ministério Público acatou o meu pedido E ele deu Tanto que ele chegou a vir aqui na frente da minha casa Pedir pra eu retirar o processo E eu não retirei Que isso não se faz, né Mas eu juro pra vocês que a minha vontade era se mudar Na primeira semana que eu vim pra minha casa nova Eu queria fugir daqui Mas graças a Deus agora ele picou a mula E ficou tudo resolvido E eu não tava esperando Por isso que eu arrumava Eu achei que ia ser uma coisa Não, foi um reviravolta Um bloche twist Eu não tava querendo surgir um tabaco na história Mas porra Tem que se ferrar mesmo Vizinho folgado assim É brabo Folgado não, né Criminoso Criminoso Atentado ao pudor É isso Uma coisa é tá pelado lá Né, igual nós tava falando aqui Não, outra coisa é tu tá dentro da tua casa Aqui ó E daí tu Ah Tu foi procurar Tu foi olhar lá dentro do que tem dentro da tua casa Outra coisa é vir na varanda O Juvenal mandou Rafa, a professora tá certa Lamentável especial que comemora essa festa Que não sabe o verdadeiro significado Olha aí ó Olha aí ó Treta-feira Nossa cara Ele que eu conheço o Rafa Agora veio aqui ó Virou Sete palavrão Mas ele só vai falar depois em off Não, porque isso aqui não é assunto do programa de hoje É treta, cara É, não, é treta Mas a gente não tá falando de Halloween É que foi o Halloween que rolou lá no prédio E eu fiquei brabo também com o Halloween lá Que eu andava lá O pessoal achava que eu fazia parte da decoração Um morto muito louco De vez em quando Ui cara, o que que é isso? Parece o totem do Rafa no escuro ali Bom dia meus consagrados Tô maratonando o programa E assisti a primeira participação do Sargento E ele tinha dois ossos de galinha no bolso Lembram? Lembram, Roger Abraço, Roger Muito obrigado Pô, quem não lembra Clássico, né? Eu tinha ido no aniversário do Joel Lá do Reino do Garcia Joel Na noite anterior E acordei no susto Botei a mesma calça e vim Ressaqueado, ramelado Cheguei aqui, botei a mão no bolso Tinha dois ossos de galinha E uma folha de bolo que eu peguei lá Cara, foi marcante demais isso Tanto que no nosso aniversário de um ano Isso aí a gente levou pro palco essa história Exato, exato E tinha até o game Com a plateia O que que o Sargento tem no bolso? Foi muito legal aquele dia O Henrique mandou aqui E eu que moro no térreo E minha janela fica de frente pras garagens Todos os vizinhos passam olhando pra dentro do meu quarto De luz alta ainda Ah, horrível Horrível, horrível É, mas daí o problema é onde ele mora, né? Daí os vizinhos não tem culpa Fazer o quê? Faz parte da vista Não é? É O Mi Monteiro O pior é o vizinho do Pablo Vittar Que tem que aguentar ele praticando no apartamento salto com vara Não entendi Não, o cantora? O Roger Ele confundiu Eu também acho Tem uma vizinha que fica pelada à noite E isso tá acabando com o meu sono Não tem como evitar Outro que comprou o inócuo Tem uma música do Leandro e Leonardo que contam uma história dessa É Todo dia do meu quarto Eu a vejo tão bonita Se arruma, se pinta E sai Nossa É um cara que ficou Boa, essa é boa Essa é nova? Não Sucesso do Leandro e Leonardo Escrito pelo Zezé de Camargo Leandro, na época o Leandro cantava junto Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Louco de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Isso deve ter batido Você é o vizinho mais punheteiro da história Vai lá, voltando pra rádio É o melô do vizinho Muito Ai, ai Programa não recomendado para menores de 14 anos Já estamos de volta aqui na Atlântida Melhor Vibe do FM Todo mundo tá ouvindo Quero pedir desculpas Em nome do nosso técnico do som Que durante o fala aí do início do break comercial Pra quem tava na Atlântida Eles continuaram ouvindo o Sargento Junks Mas foi uma falha do nosso técnico de som É que eu tava falando do mesmo assunto do Jairo Bauer É isso Desculpa Perdoem ele aí, tá? Ele promete que não vai fazer de novo Ele vai melhorar Acontece Acontece Ó, manda um beijo pra melhor síndica da escola agrícola Residencial Livorno Ok É... Ô, daqui a pouquinho tem mais baita news Só que tem tanta história aqui pra gente ouvir Vamos dar um apanhadão aqui de história De áudio dos queridos Vamos Ó, vai todo mundo lá no Instagram do Hector Maioc Arroba Hector Maioc E comenta Pegou pilha, hein Tá todo mundo fazendo já? Tá todo mundo Já tem uma galerinha lá Pegou pilha Pegou pilha? Não vi ainda Onde é que eles tão indo? Quem é? Eu não sei Eu achei que era o negócio do Hector Vai lá Ó, essa história aí de que Esse ditado que todo mundo conhece Qual? De que briga de marido e mulher não se mete a colher Você já tá mais ultrapassado que não sei o que, tá? Hora que escuta aí dentro de prédio, casa, se mete Chama a polícia Porque a gente sabe muito bem como é que essas histórias acabam aí, né? Verdade Só um adendo aí Boa, isso É isso Maravilhoso É que eu fiz o adendo logo depois do comentário Sim, sim, sim É que eu acho que já veio assim que tu falou É, não Tem que E a rapaziada também Às vezes tem gente nos ouvindo Que é esse cara que bate na mulher Porra, uma coisa absurda Bicho Cara Vai procurar um tratamento Um psiquiatra Alguma coisa É o caminho pra acabar com a tua vida É Isso aí Merecidamente, né? Porque porra Tá louco, velho Otário Ó, o Jonas Roberto aqui mandou um negócio também que dá raiva, hein? Vou concordar Meu vizinho que toda terça-feira Terça-feira Faz churrasco na casa dele Não é por causa do barulho, mas ele nunca me convida Ah, isso é bravo Ah, e terça-feira não é dia de fazer churrasco Terça-feira Eu também ia me incomodar, cara Cheirinho de carne assada é pior do que cheiro de lixo queimado Lógico que sim Não Imagina a vontade, cara Que é a vontade Fica na vontade E lá no Reino do Garcia nós temos um problema com o patrocinador aqui do programa Pode falar Que imagina agora eu voltando pro Reino do Garcia pra comer uma marmita de arroz com ovo E eu passo na frente do Tiffany aquele cheiro de costela Meu pai Cara, nós temos que isolar aquilo lá Eu acho que a gente nem deve falar nesse assunto Que eu tenho que ficar quatro horas de jejum que eu tenho exame pra fazer uma e quarentena De que exame, hein? Da coluna Ele não pode alimentar Tem que estar de barriga vazia pra conseguir ver tudo, né? Vamos lá Aqui no meu loteamento os velhos reclamam até dos cachorros latindo Putz, grela O Rafa, eu moro no loteamento e a minha casa é bem em frente à associação de moradores Do loteamento Tem um campinho de futebol Tem um lugar pra fazer festa e tal E cara, se fosse pra eu reclamar Eu teria motivo pra reclamar todo final de semana Porque tipo É música alta É criança gritando É gente saindo de madrugada das festas da associação E berrando no meio da rua Aquela coisa toda Mas assim, aquela coisa, né? Quando eu vim morar aqui Eu já sabia que a minha casa ia ficar na frente da associação de moradores Então é uma questão de bom senso, né? Exatamente Se eu não quiser barulho Eu não vou morar na frente da associação de moradores Onde você tem festa todo final de semana Isso é um ponto Faz sentido É um ponto Muito importante Tem gente que prefere pegar no sono com aquele barulhinho de conversa Com aquele murmurinho Lembra quando tu era criança e tinha adulto conversando na sala? Nas festas, né? E o cara dorme, né? Então, às vezes tem isso Mas é que eu acho que a criança não tá interessada na conversa do... Que tá rolando E a gente, se tá rolando conversa A gente não consegue dormir Porque a gente tá prestando atenção E que normalmente também a criança dorme quando acaba a bateria, né? Independente se tem barulho, se não tem Se é dia ou se é noite Acabou a bateria Desliga, né? Desliga Mais uma participação Fala, galerinha Mais baita Marcelo da Água Verde É, eu acho que pra mim É aquele vizinho que Tu vai fazer uma carninha Ele viu a fumaça Ele vem e... E se achega E já quer cerveja E já mexe na tua churrasqueira E... Porque lá em casa é o aço assim Porque lá em casa é o aço assado Deus do livro Esse é o piorzinho, ó Deus do livro, galera Valeu Valeu, um abraço Um flashback Eu fiquei só esperando ele falar assim Porque eu faço carne toda terça-feira Ia ser maravilhoso Sabe o vizinho bom que é pra morar? Do lado Cancha de bote Ah, também Também Imagina Não, Deus escreve certo em Minhas Tortas Que se eu morasse perto de um bar Talvez eu já não estaria aqui hoje Então... É bom isso De tanto que tu iria A Zenaide Ela é perto pra tu ir de carro Só que é longe pra tu ir a pé Então é um meio termo assim Eu como sou um cara consciente O que que eu faço? Bicicleta Aí eu viro aquele bêbado Que volta de bicicleta Se equilibrando Eu achei que era tua vizinha Não, não, não Achei que era perto da tua casa Mas a gente incomoda lá Os vizinhos da Zenaide lá Tem razão de ficar brabo às vezes Já chamaram a polícia lá algumas vezes Puts Tem uma... Um... Uma história aqui bem grande, hein? Hum... De áudio? É... Vamos dar uma chance Tá? Aí vocês fazem o sinalzinho de positivo Se não for, a gente corta, tá? Vamos lá Fala, programa mais baita Então, uma história que eu tenho sobre Essa questão com vizinhos Eu morei em Balneário ali Num prédio na frente da van E... Em certo momento No andar de cima Mudou umas garotas da vida E... Aí era complicado, né, cara? Porque toda noite elas saíam Ali por volta das 11 horas Trabalhar, né? Era umas 4 da manhã Chegava aquela cavalaria De salto alto Andando, barulho Conversa no corredor Entrava pra dentro do apartamento Ali começava aquele tropé Né? Aquela gritaíra Obra E não é coisa de casal, né? Era coisa de... De... Um monte de gente ali, né? No meio da bagunça E foi isso durante muito tempo Conversei com... Cansei de fazer reclamação pra síndica Pro zelador O que o zelador passava de feedback pra mim É que elas pagavam Elas ganhavam bem Pagavam as multas O... O dono do apartamento Cobrou um valor de aluguel bom delas Então não queria tirar elas do apartamento Luxo, hein? E ficou assim durante muito tempo Essa tem continuação Continuação da história Que eu pude fazer pra resolver o meu problema O quê? Depois de muito tempo Que eu não sabia mais o que fazer Já tava procurando outro apartamento pra me mudar Foi começar Na hora que começava a bagunça Que eu acordava Eu começava a dar uns gritos na janela também Uau! Uau! Aí Eu vi que a primeira vez que eu fiz isso O negócio quietou O elevador Fez barulho Que desceu Acabou a bagunça E aí eu comecei a fazer isso Porque aí se eu não dormia Eu falei Então eu vou acordar também o prédio inteiro E aí resolveu o meu problema Caralho Ó, duas observações aí Se tu não consegue vencê-los Una-se Então sobe o andar E seja feliz É a mesma história do cara do churrasco É a mesma Sentiu o cheirinho, meu amigo? Pula dentro Boa história, boa história Ó, vive cunha aqui no chat Sobre a treta Saio de Blumenau E vou pra minha casa No meio do mato E antes de descer do carro O vizinho já estava na porta Putz Até que não aguentei mais E dei um chega pra lá Não entendi Não, ela ia pra um sítio Toda vez que chegava lá O cara já tava lá Tipo, na frente de casa esperando Pra ir junto? Pra... Não, não Pra bisbilhotar talvez Nossa Deus do livre Ô, da penha Travou, travou Que foi isso, velho? O nome não veio Perdeu? Da penha, bom dia Bom dia, velho Tudo bem? Tudo certo? Trouxe informação pra gente? A barbaridade aqui, velho Confusão de vizinho É sempre tema do teu programa, né? Muito, muito, né? Mas geralmente eles se batam A des... Como é que eles chamam? Desinteligência, né? Desinteligência Chamado... A polícia chama pra resolver Uma desinteligência entre Familiares, né? E vizinhos A barbaridade, né, meu irmão? É verdade Muita facada, né? Putz Que é o instrumento mais Utilizado A facada é o que mais rola Nessas horas? É, a faca de pão É o mais próximo, né? Que a pessoa tem ali A barbaridade, né? Tem que proibir a faca Mas ainda bem que tem Senão não teria programa, né, velho? Então vamos lá E a audiência tá sempre grande Sempre grande Parece o meu... O meu carro Comprei o... O palão Vai lá Casal, é... Meteorologista Se casam dentro de estação O relacionamento começou Após notarem o clima diferente Partida de futebol Com sósias De astro de Hollywood Termina em confusão, velho O sósia do Brad Pitt Ficou parado na área Esperando que o Tom cruize Meu Olha aí, ó Não, se quando ele participa Já é ruim Imagina agora que ele tá chateado Em aula de ciências Meu aluno pergunta Se só tem um jeito de engravidar O professor responde Que não tem só um Tem ovários É uma barbaridade Ai, que beleza Valeu Ó, valeu Obrigado Eu ia falar Silvio Tanso Mas não O Silvio Tanso Estão perguntando por ele Será que ele vem? Hoje não, né? Não vai dar tempo, né? Acho que não Deixa eu ver Ah, seria bom Eu tenho contato dele também Tu conversa com ele no caminho? Eu tenho Pode ser Eu mando pra ele Qualquer coisa ele Isso Tá bom? Tá bom, obrigado Acho que ele tá fazendo algo da vida Tá certo Obrigado, Da Pen Amanhã ele retorna Aqui ao Mais Baita Hoje à tarde ele tá no Brasil Urgente na Band Vai lá Fala Mais Baita As duas coisas que me incomodam dos vizinhos É quando ele está com fogo em lixo E eu tô com a roupa estendida lá de fora Ali, ó Uma vizinha da frente que ela não fala Só berra Aquela desgraçada Que a demônia E música alta E quem bota música alta Geralmente tem um gosto Duvidável Duvidável E geralmente é isso que acontece Na praia isso acontece também, né? Ainda bem que as JBLs tem que tudo ficar quietinha agora Isso é uma coisa que eu acho que antigamente Tinha mais incomodação Que era som alto de vizinho Sem ser em festa Aquela pessoa que botava o som no talo Pra limpar a casa Sim Eu acho que hoje em dia Não ouço mais falar tanto nisso Bota o fone Eu boto o fone É, tem isso também Eu boto o fone Fonezinho pra lavar a louça O fone é uma boa opção Pra não incomodar os outros, né? E pra te ouvir o que tu quer Não é? Vai na academia, por exemplo, lugar É Não quer ouvir a música que tá tocando lá Cada um ouve Bota o fone Já viu aquela Tem uma festa Que cada um usa um fone Escutando a música Nossa, mas isso aí é ridículo Aí tu olha de fora assim Aquele silêncio Só escuta o pezinho batendo Mas daí eles tão com o fone? Sim E daí só ficam dançando Cada um com o seu ritmo Isso Ah, que estranho Mas não é a mesma música É coisa de geração nova, né? Geração... Meu Deus Refluxo Caramba, velho Sabe o que é isso? Onze pique Tá rolando? Tá rolando Quanta semana? Tu tem que atualizar toda semana o seu peso pra gente Então eu já perdi Eu perdi cinco quilos em um mês Cinco quilos em um mês Olha Agora vem a... Agora vem a sexta-feira santa Que é peixe Ui, Dato, querido É Sábado de aleluia Aham Aham Né? Que daí já dá uma churrascada Sexta-feira agora não pode comer carne É, exato E domingo de Páscoa chocolate Chocoleiros Aí o que vem depois? A segunda da dor de barriga Uhum Ô, vocês tem... Já estão ganhando chocolate de Páscoa? De quem? Das pessoas As pessoas que gostam de vocês Amigos Cônjuge A última vez que eu ganhei foi em 2012 Eu nunca ganhei Pô, tá fraco esse ano, hein? Quem quiser presentear com... Tu tá ansioso pra ver os ovos? Com chocolate Chocolate Tu tá ansioso pra ver os ovos? Eu tenho uma coelha, né? Então eu tô na expectativa dela se coçar essa semana, né? Ô, mas tá muito caro, né? Será que é por isso? Não podia falar disso? Não sei na copa Eu não fui ver ainda, né? Mas tem uns lugares que tá muito caro Mas ele pensou rápido Talvez na copa é... Mas a gente quer ir ganhar uns chocolatinhos aí Pô, podia o pessoal mandar pra lá, né? É quem quiser, porque eu não recebi... Eu comprei um ovo de colher Ah, não, mentira A Cacau Kiss me presenteou Tu também Verdade Beijo Mas não é que nós ganhamos um já Faz duas semanas É, mas é que já foi Já foi, né? Já foi, já era Tem que dar um agora nessa semana Perto da sexta Eu comprei um... Ouvi falar, né? Todo mundo falando Que tão fazendo ovo de colher Ovo de colher Tem que experimentar Foi Pedi um ovo de colher Mas chegou lá em casa Era de chocolate Ai, não E mordeu E não quebrou o dente Nossa, cara Aqui, ó A Tatiana botou Chocolate de Páscoa Tá muito caro Viu? Mas baita Tá bom Então, certo é por isso Que a gente tá ganhando menos Tem um lugar aí Que tá aceitando o FGTS E não é piada É verdade Tá lá a placa De pagamento? Aham Pro ovo de Páscoa? Pague com o seu FGTS Ô, Raulzinho Já vai preparando a piadola Porque a gente tem mais só duas histórias E tem que fechar o programa Eu tenho duas aqui Tu quer contar as duas? Acho que dá Porque é menorzinha Tu quer contar uma agora e outra depois? Pode ser Então conta O aluno chegou pro professor E perguntou, né Professor O senhor reprova por falta? Eu falei Eu não Quem reprova é você Vocês soltavam muito Vocês soltavam muito na época de escola Eu não Eu gostava de ir Eu ia muito pro colégio Eu acho muito engraçado Eu hoje em dia apresentar um programa Chamado Cafézão Que começa às sete horas da manhã Porque se pegasse a minha agenda Tinha tanta chegada atrasada De oito e dez E eu perdi a primeira aula Hoje tu chega atrasada? Não chego não O programa tá no ar Não, mas tu faz um chunche Sempre ao vivo Alguma é vez que tu tá saindo casa nove e meia Não, cara Que tá louco Como é que eu falo a hora? Agora o negócio da inteligência artificial Facilitou muito a tua vida, né Não, isso não acontece Ah, vou outra Vocês falam muito E o Faroeste Caboclo também, né Faz tempo que eu não toco essa canção Ontem tocou no meio-dia Novembro É? Ah, é verdade Ontem a gente quando saiu do ar Tava no discorama O Ontem Irineu Nicoletti e o Sargento Junques Participou comigo do Cafézão da Tarde Foi um sucesso O Alexandre Eu fui lá agora, né Conheci ele Conheceu? O meu amigo Aham Ele falou que quando ele bota Faroeste Caboclo ou Novembro Rain É que ele precisa dar uma cagulha Ah, mas lógico Aí ele bota no discorama e vai Ah, mas lá em casa hoje a gente não vai tocar três vezes Tu demora muito? Não, é que ali é um momento de meditação, né Onde eu pedi pro pessoal seguir o YouTube do Mais Baita ali naquele momento Você quando for hoje lembre de nós Né? Isso E comenta daí no vídeo, ó Lembrei do Sargento e tô aqui, ó Exatamente Olha só Só um pouquinho pra não esquecer Vou tá agora dia 29 em Balneário Camboriú Gravação do meu especial de comédia Boa Segunda vez, hein Segunda especial Conta uma que tu vai contar lá Não tem, cara Não tem Isso é só inédito E dia 30 aqui em Blumenau Sessão Extra Já vendeu toda a primeira sessão Muito obrigado a todo mundo que comprou, hein E tá rolando o sorteio Pra quem aí tá sem grana Pode tentar a sorte lá no Porão Comedy Arroba Porão Comedy Ou arroba Porão Comedy BC Tu participa de um sorteio Pra ganhar ingresso Pra gravação do meu especial Boa, beleza? Minha cadeia tá muito baixa Posso contar a piada? Vai, conta a tua piada Essa é a finaleira agora, hein O velhinho tava na academia Quando reparou Entrou uma mulher muito bonita, né? Aí ele chegou assim Pro personal trainer E perguntou assim Ô amigo Qual dessas máquinas aqui Eu tenho que usar Pra impressionar Aquela coisa linda ali do outro lado O Peixão não respondeu assim Acho que o caixa eletrônico No final do corredor Agora que eu entendi Boa, caprichou Acho que ele poderia não participar mais Daí ele foca na pauta, né? Um abraço, Hector Vocês precisam se entender, hein? Hector, tu é o melhor do mundo Bom, o Silvio Tanso tá no Pilates com a filha Por isso que ele não participou Ó, o Hector ia ter Tu imagina, o Hector ia ter tretas hoje De vizinhança envolvendo a mãe dele Tu imagina a mãe dele com os vizinhos É Bom Chamando tudo de filha dela Copper Super Obrigado pela companhia de vocês todos os dias Aqui você economiza todo dia Fiat Ivel Sua Fiat para Blumenau Região Arroba Fiat Ivel Churrascaria Tiffense O melhor sabor do churrasco tradicional E você no seu momento Você no seu momento Slice A partir de agora podemos ser cortados Que vai começar o discorama Pra toda a rede Atlântida Santa Catarina Vamos fazer cinquinho, né? Tem áudio por cinco minutinhos? Tem, tem áudio Ó, e o pessoal que curte cultura nerd Vem aí o BCX Que é o Blumenau Comics Experience Dia 27 e 28 de julho Setores 1 e 4 do Parque Vila Germânica Ingressos à venda em Ticketcenter.com.br E blucx.com.br Entre as atrações já confirmadas Melissa Garcia Dubladora da Videl de Dragon Ball E da vovó Juju Do... Irmão de Jorel Irmão de Jorel Estará aqui em Blumenau E pra quem não sabe A Melissa Garcia hoje em dia Ela mora em Portugal Então faz muito tempo Que ela não vem ao Brasil Pra participar desses eventos E vai vir pra Blumenau E ela tá vindo pra Blumenau Legal Então ela vai tá junto com o pessoal Com os nossos amigos da BL Studios Que produz desenhos animados Para o mundo, né? É aqui de Blumenau E a Melissa Garcia É uma das diretoras de voz Dos atores que criam as vozes Para os personagens Que é muito difícil, hein? E que quando vai pra fora Aí são os atores da gringa Que acabam fazendo, né? As vozes criadas aqui no Brasil Amanhã tem mais aqui na Tânia Tamo no YouTube, hein? Vamos pro YouTube agora Pronto Agora é só pro YouTube Mas é muito difícil Esse trabalho mesmo De vozes aí, né? Desativei Desativei Cara, é muito difícil, hein? Muito difícil Tem que valorizar muito mesmo Exatamente Então tu imagina Vovó Juju E todos os outros personagens Cara, eles olham E criam a voz E que quando vai pra fora Os caras vão ter que Né? Se adaptar Exato aberto Como a gente faz com eles Eles vão ter que fazer com a gente Põe áudio aí, Juju Chegou a hora de sofrer um pouco também Vamos, vamos lá 47992-497153 E quando o vizinho que faz fogo Corta a grama Decide construir uma arca de Noé Domingo de manhã E é teu sogro Só por Deus Uma arca de Noé Dia 30 Mandou aqui a Thaís Regina Dia 30 Tô no porão, Irineu Boa, obrigado Muito obrigado Vamos lá Áudio chegando Oi, meninos Tudo bem Aqui em casa Eu ainda levanto Bastante alto o som Pra limpar a casa Só que assim, ó Essa geração Nutella Aí também tá um saco, né O cara não pode fazer nada Que tão reclamando É Tá louco O cara vai Vai limpar a casa Não pode limpar a casa O cara vai fazer um churrasco Um pau faz um churrasco O cara vai lá Beber um golinho lá Com os amigos Não pode ir Ah, vão tudo cagando Mato, cara É isso aí É forte É isso aí Tá certo, né Nada pode E por isso que nós vamos pro BEP quinta-feira Moto, jipe, tiro Correr pelado Nessa quinta? Vai dar o demônio Desculpa Não, tudo bem Mais uma participação Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom É, só tem que cuidar com os temas que vocês colocam aí Na treta-feira e tal Isso é uma treta quase de vizinho também Porque a gente quase é vizinho Que o pessoal acaba copiando as ideias aí, né Tem que ficar meio ligado Porque daí Semana passada eu falei da Sobre o pessoal que fica no mercado conversando E agora virou campanha isso daí, né Então tem que ficar meio ligado isso aí Acho que é uma treta pra próxima semana a gente analisar isso aí Virou campanha? Virou campanha? Conta mais sobre isso Eu não entendi o que eu falo Eu também não entendi Mas, 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 mas Puxa aqui E quinta? Não, terça? É Não lembro disso Também não Mas, enfim Explica melhor essa situação pra gente É Fiquei curioso Agora eu vou conseguir dormir Tem um vizinho que domingo, seis horas da manhã Ele começa a acelerar o jipe Ah, aí sim Sabe quem mandou isso? Sabe quem mandou, né? Ah O jiba Esse é da comitiva Cara Cara, eu acho que é sete da manhã Eu tenho uma gaiola lá, cara Duas, tá parada Não teve Eu tenho lá pra te correr, sargento Fazer trilha com o Luciano Rack Cara Eu vou botar mais um áudio E eu vou ter que sair, galera Tem uma reunião agora Ah, cego O pessoal já tá abrindo aqui a reunião E eu tô lá ainda Ah, tá Sabe o que é isso? É o áudio vazando Foi assim aqui, ó Ah, tá Avisaram Vocês conseguem ouvir que tá Tu e o Jairo falando um em cima do outro E o Windavírus ganhou um merchan grátis No intervalo da Atlântida Ali, ó Vamos já Devia ter falado do nosso canal Não, já manda o boleto Que dinheiro ele tem É Cinco show lotado, né Em ginásios Teatros Casas de massagem Estouradas Saunas Queridos Eu preciso sair Porque eu tenho uma reunião Agora Bem importante Então eu não consigo permanecer aqui no programa Mas amanhã a gente volta, hein Onde tu pular em pé A gente pula de cabeça Fica tranquilo A gente confia em ti Obrigado, Sargento Tem creto Eu sei disso Hoje nós ficamos três minutos Amanhã nós ficamos sete pra fechar A gente ficou quatro já Já deu quatro Sexta não precisa vir, então A gente vai conversar isso Esse ano a sexta-feira A santa cai no sábado É, porque é ano bissexto Cala a boca Não, olha ali então Vambora Tchau, gente Valeu, Irineuzinho Tenta falar aí com o Héctor Como é que tem que mandar lá no Instagram do Héctor Manda lá Pegou pilha Já tô mandando lá Boa Sargento, até amanhã Tchau, gente Obrigado aí Comenta aí no pós-live Deixa um recadozinho do coração lá pra nós Isso É isso Praticamente entregamos cinco minutos Beijo Tchau, até amanhã Beijo Já separei pra nós